O difícil não é acordar cedo, mas sim amanhecer acordado Papá Osalim 2015, demônio do Samozan DJ MJ, na grelha do Islã DJ MJ, na grelha do Islã DJ MJ, na grelha do Islã Vocês sabem quem manda aqui Dança com o Estuleta 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 Quanto mais eu conheço as pessoas E valorizo mais o meu cachorro Lamba na carne, cabelo loiro Sabem muito bem que eu não me borro Muitos deles estão bem contentes com nossos problemas internos Na grelha não para por aqui Que a minha aldeia vai pro inferno Mas tu desculpas todos os meus fãs E contudo eu lamento imenso E muitos falam mal de mim, mas eu confio no meu silêncio Quartação contra nega são denga Posso até não ser ananima, comigo tu dança em merengue Metendo aquilo dentro daquilo, meu povo dizem tão ser mal O futuro é uma culinária, onde o lagralha é o vosso sal O quarepinga lança a pipi, vocês sabem quem manda aqui O quarepinga lança a pipi, vocês sabem quem manda aqui Dança com tuleta, pitipu, tuleta, tudo gosta com tuleta O quarepinga lança a pipi, vocês sabem quem manda aqui Vocês querem me derrubar, a vossa ideologia é fatela E de certeza que hoje em dia, todos borrachos querem se estralar Vejo o quarepinga e o quarepinga, todos andam a procurar de furo Mas pra mim não faz sentido, porque eu sou o símbolo do futuro Entre ser e olho no céu, eu sempre serei o estado maior Com quantidade de fracasso, não me considero um perdedor Não Jesus é terra de Cana, não tenho fã, tenho seguidores Conheço vários escudoristas com fraco nível de liricismo Hoje estão todos no museu, foram afetados pelo burrismo Meu povo dá com muita sede, por isso eu trouxe água potável Aqui cada um, cada qual, e porque o destino é implacável O quarepinga lança a pipi, vocês sabem quem manda aqui O quarepinga lança a pipi, vocês sabem quem manda aqui Dança com os tuletas, o vingão, os tuletas Dança com os tuletas, os tuletas, os tuletas, os tuletas Faça com os tuletas, faça com os tuletas O quarepinga lança a pipi, vocês sabem quem manda aqui A vida é baseada, em base de bar e baseada Sempre a surpreender os mais vastos, tipo o craque Messi no roubado O quarepinga lança a pipi, vocês sabem quem manda aqui O quarepinga lança a pipi, vocês sabem quem manda aqui Dança com os tuletas, o vingão, os tuletas, os tuletas, os tuletas, os tuletas, os tuletas Dança com os tuletas, o quarepinga lança a pipi, vocês sabem quem manda aqui Como diz o chef Andlow Não vens que não tem Isto diz uma grelha Não há pão para maluco Nem pente para careca DJ MJ Aperta no botão fremente Para a pinga da CBP Vocês sabem quem manda aqui Nasce as produções Para a pinga da CBP Mas vocês sabem quem manda aqui